Moradores do bairro Agenor de Campos, em Mongaguá, reclamam do atraso nas obras de uma quadra esportiva em construção localizada na Rua Santana. Isso porque o local, segundo eles, serve de ponto de encontro aos usuários de drogas e de bebidas alcoólicas, em finais de semana e principalmente à noite, o que acaba gerando bastante insegurança aos vizinhos. Nós reivindicamos o projeto que foi dado pela deputada da quadra, porém tem que ter uma base GCM. Essa quadra está tendo usuários de drogas, sexo à noite, não tem iluminação e nós moradores queremos um policiamento, porque está complicado aqui. A Prefeitura de Mongaguá informa que a Guarda Civil Municipal realiza rondas periódicas por todo o bairro, mas que vai intensificar o trabalho realizado na área. Diz ainda que no local irá funcionar uma quadra de futebol society e que as obras estão em fase de conclusão e devem ser entregues em breve à população. Aqui é Nayara Martins, repórter do Diário Online.